Bom dia Mário, bom dia Renato, bom dia ouvintes da Rádio Cidade, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael, seja bem-vindo a nossa coluna semanal Passa no RH. Primeiramente, antes de falar o tema, como é que foi o Natal de vocês, tudo bem? Tudo certinho? Passou todo mundo em paz? Comeram muito? É importante. E para complementar isso, eu vou estar falando sobre atestado médico. Muita gente nesse período de festa, no dia útil, não consegue trabalhar porque exagerou de alguma forma. Seja na comida, seja na bebida, né? Então, segundo a CLT, o atestado médico é o único documento que comprova a necessidade do trabalhador a se ausentar do trabalho. Seja por motivo de doença, de um acidente ou simplesmente uma ida ao médico. Aquela declaração de comparecimento não vai abonar. Somente que abona o seu dia para não ter desconto em folha é somente o atestado médico. Mas, Rafael, eu fui lá e ele me deu um atestado de comparecimento. Isso não abona. Isso não abona o seu dia. Abona as horas que você esteve lá. Mas o dia completo por inteiro. 24 horas é o único documento que abona, que é o atestado médico. A legislação informa que o colaborador pode se afastar até 15 dias. Após o 15º dia, se não houver retorno, o colaborador é encaminhado para o INSS. Pode acontecer, se for um acidente de trabalho, a empresa vai ter que emitir um ACAT, que é o documento que informa que foi a questão do acidente de trabalho, informar o que aconteceu no acidente e encaminha você para o INSS. Ah, mas até o 15º dia vai ter desconto? Não. É como se você estivesse trabalhando normalmente. A empresa vai continuar bancando. A partir do 16º dia, você é afastado pelo INSS. Atenção colaborador, existe dois tipos de atestado médico que pode fazer você ser desligado por justa causa. O primeiro é sempre aquele que quer dar um migué, que não quer trabalhar, aí acordou com uma dor na cabeça, que pode ser resolvido com paracetamol, adipirona, enfim, qualquer remédio, mas ele preferiu ir para o médico que não queria realmente ir trabalhar. Chegando lá, o médico perceber que você está fingindo, ele pode colocar no seu atestado o CID Z76.5, que é o famoso migué, que é o famoso fingindo que está passando mal. O nome que vai estar lá é simulação consciente, que vai estar lá no atestado. Não vai estar isso no atestado, só vai estar no CID. E a URH vai saber que é a simulação sua. Então, o outro motivo que você pode ser mandado embora por justa causa é você comprar atestado médico falso. Acontece muito assalto em Imposto de Saúde, Policlínica, enfim, onde uma pessoa rouba um talão de atestado e um carimbo do médico. Ele vai lá e começa a carimbar dando atestado à torta direita. Você vai lá e compra por R$10, por R$20, enfim. Além de você ser mandado embora por justa causa, você pode ser respondido. Você pode não, você vai responder isso criminalmente ou por falsidade. Então, se você não quer trabalhar no CID, simplesmente não vá. Ou, se você está cansado daquela empresa, simplesmente peça demissão. Evite problema para a sua vida, tá bom? Então, é isso, pessoal. Feliz Ano Novo para vocês. Deus abençoe. Que seja um 2023 repleto de saúde. Felicidade para vocês. E espero estar junto com vocês mais um ano, tá bom? Fiquem com Deus. Mário e Renata, aproveite o Ano Novo aí. Fiquem com Deus. Até ano que vem. Tchau. Fiquem com Deus.